Se você acha que vídeos são evidências confiáveis, eu tenho péssimas notícias pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Leonardo de Oliveira, bem-vindo ao Mimimídias. Acredito que todos nós estamos familiarizados ou tivemos algum tipo de contato com filtros do Instagram que se baseiam em tecnologias de reconhecimento facial. É simplesmente inacreditável, e a cada atualização aparecem recursos que nos surpreendem cada vez mais. São telas que aplicam digitalmente maquiagem no seu rosto, óculos escuros, distorções nas proporções da pessoa e muito mais. Tô falando do Instagram, mas esse conceito já é aplicado em muitos outros lugares, inclusive aplicativos de maquiagem, chat e emojis. É inacreditável porque são efeitos e resultados que mesmo eu, enquanto profissional do vídeo que brinca com efeitos visuais de tempos em tempos, não consigo replicar com facilidade. Dá trabalho, e além disso, nem sempre dá o bom resultado desejado. É inacreditável. Toda vez que eu abro os stories naquelas máscarazinhas, eu fico assim... Caraca! É muito bom, realmente. É? Não, isso é real. É uma tecnologia muito absurda. É uma coisa um pouco ficção científica já, sabe? É um negócio que, há muito pouco tempo atrás, isso é uma coisa que só apareceu em filme de ficção científica. Tipo assim, você filma, aí faz uma alteração na cara da pessoa, uns holograma, umas coisas assim, sabe? É uma coisa muito... O futuro chegou. Ou se não aquilo da lente do Black Mirror, que você bloqueia pessoas na vida real. Ou é tipo, você é bloqueado por algum motivo e as pessoas simplesmente te veem borrado. É isso, mas é tipo, a tecnologia é essa? É tipo, de borrar um elemento, identificar ele. Fala também sobre uma outra coisa, que é a obsolescência de trabalhos. Tipo, ah, beleza, o artista de efeitos visuais, em muitos termos, ele tá ficando obsoleto. É, que você já tem coisa que o algoritmo já pronto já faz, né? Nada a ver, tranquilo. É muito divertido ver todas essas aplicações. Mas alguns produtos dessa tecnologia merecem um pouco mais de atenção, devido às suas complicadíssimas implicações. Uma delas que merece maior atenção é o face swap. O face swap é o efeito de troca de rosto. O princípio é muito simples. Ele pega uma pessoa de base e aplica o rosto de outra pessoa sobre esse indivíduo. Meio que como uma máscara. Isso não é exatamente novidade, e já vimos vídeos engraçados desse tipo na internet já tem alguns anos. O resultado final desses face swaps é sempre mais ou menos estranho e pouco convincente. Não dando muita margem pro questionamento da veracidade ou falsidade dos vídeos encenados. Mas é aí que mora o problema. Essas coisas estão evoluindo rápido. E muito. Tem borbulhado em alguns cantos da internet afora, um caso bem específico da aplicação dessa tecnologia, que teria tido sua origem em grupos do Reddit. O deepfake. Primeiro, eu fiquei sabendo disso em um vídeo do canal gringo ETC, mas o mesmo fenômeno já foi noticiado por outros canais como o Vox, o Philip DeFranco, entre outros. Você já imaginou o pesadelo de acordar um dia e ter pornografia falsa sua espalhada pela rede? Pois bem, o deepfake é exatamente isso. Um conjunto de vídeos criados a partir de vídeos pornô reais, sobre os quais são aplicados digitalmente rostos de celebridades. Lá também tem um monte de aplicação bizarra do Nicolas Cage em outras cenas e filmes. Mas a gente não vai mentir, o fórum é praticamente só sobre pornografia. Não só pornografia, como pornografia forjada e não consensual, o que é de péssimo gosto. Mas aí você fala, Ah, mas normalmente essas coisas são muito falsas e mal feitas. Pois bem, nesse caso, a coisa é um pouco mais séria. Apesar de parte dos vídeos de fato ter um resultado estranho, boa parte deles é surpreendentemente convincente, nos fazendo pensar sobre até onde esse tipo de tecnologia pode chegar. Tudo começou com um usuário do Reddit, auto-intitulado Deepfake, que começou o desenvolvimento de um programa capaz de colocar o rosto de pessoas em cima de vídeos de outras pessoas. Nisso, ele atuou junto a outros usuários para fazer a aplicação de rostos de celebridades sobre vídeos pornográficos, além de publicar os seus próprios trabalhos com o programa. Tudo foi desenvolvido colaborativamente pelos usuários, onde o Deepfake fornecia insights sobre o seu processo de criação, bem como seus resultados, problemas e descobertas. No correr da coisa, o código desse programa foi publicado no Reddit, o que deu espaço para o desenvolvimento e destranchamento dos fatos que estamos vendo se desenvolver hoje. Isso tudo só acontece porque a tecnologia dos Deepfakes se baseia em dois conceitos muito poderosos, o crowdsourcing e o machine learning. Para entender melhor os dois conceitos, a ideia do crowdsourcing é que o programa está em código livre, ou seja, livre para que qualquer pessoa possa baixar e realizar alterações como bem entender. Dessa forma, várias pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo para o aprimoramento de seus resultados. Somado a isso, há as tecnologias de aprendizado de máquina, que são muito bem difundidas e acessíveis para quem entende do assunto, é claro. No caso, o machine learning, ou aprendizado de máquina, é exatamente o que diz. É o computador aprender por conta própria a reconhecer padrões e aplicar soluções com base no input de dados e algumas instruções. O assunto não é tão simples assim, mas já tem vídeo muito bom do CGP Grey explicando os princípios de como funciona essa ideia. Daí, o resultado da soma do crowdsourcing com o machine learning é essa ferramenta perigosa, com enorme possibilidade de automelhoria e aplicação. Agora imagina, todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa tecnologia fosse voltada para uma boa causa. Eu acho que é o único comentário possível. Essa é a máxima da humanidade, né? Imagina, todo esse tempo... 10 mil anos de civilização humana. Se tudo isso fosse feito para alguma coisa que prestasse... A gente já teria várias curas do câncer. Enfim, deixando de lado essa parte técnica, as implicações dos deepfakes são imensas. Vamos por partes. Primeiro, vamos falar da questão da pornografia. É fácil a gente pensar nos destrinchamentos disso para as celebridades. E, na real, você pode até não se importar com isso. Mas em um mundo em que todo mundo está cada vez mais mediatizado, essa realidade se apresenta como aterrorizantemente próxima a todos nós. Nós temos imagens de nós mesmos espalhadas por toda a internet. Temos no Facebook, no Instagram e, no meu caso, por exemplo, até no YouTube. Está cada vez mais fácil colher uma amostra de áudio e imagens de uma pessoa para poder, então, usar isso de input para a produção de imagens de procedência duvidosa. Para gravar esse vídeo, eu dei uma mergulhada na subreddit dos deepfakes. E é claro que a maioria das aplicações se baseia em mulheres famosas, tipo a Maisie Williams, a Emma Watson, a Cara DeLavigne, Michelle Obama e afins. Mas dentro desse mesmo fórum, já tiveram usuários perguntando a respeito da aplicabilidade dessa tecnologia em casos mais próximos, mais reais. Nesses casos, os usuários perguntam sobre como aplicar os rostos de crushes, da ex ou de outras garotas do seu convívio. Francamente, além de ser extremamente creepy, para não dizer criminoso, isso leva à discussão sobre a distribuição de pornografia sem consentimento, ou revenge porn, a todo um outro nível. Já é problemático quando pensamos nesse tipo de material relacionado a figuras públicas. Tipo que nem rolou com a Caroline Dickman, com a Scarlett Johansson ou com a Kim Kardashian. Mas pensar em materiais fabricados, convincentes e aplicados logo ali na nossa faculdade ou trabalho, faz a gente ficar um bocado mais preocupado. Para completar essa loucura, o iPhone X tendo sido lançado com seu software e hardware de reconhecimento facial, a gente só consegue imaginar nas enormes implicações traumáticas que essa tecnologia pode causar aí nos próximos, sei lá, dois ou cinco anos. Com todo mundo com um aparelho desses no bolso, vai ficar muito fácil de ser alvo de um golpe desses. Isso porque a gente já tem a câmera frontal dos celulares, que já ferra bastante todo esse esquema. Como se não bastasse o estado atual das coisas, em que as mulheres têm que se preocupar a todo momento sobre serem assediadas na rua. Não só na rua, né, na real. Na rua, na internet, em casa, no relacionamento. Agora, ainda vai ter que lidar com a preocupação de ter gente querendo fabricar pornografia falsa usando seu rosto e nome. Achou terrível? Então pera, que a parte ainda pior vem agora. Em segundo lugar, e as fake news? E a capacidade de fabricação de notícias dessa tecnologia? A gente já esteve em época em que ver fotos provava os fatos. No entanto, com a maior difusão do Photoshop e tutoriais da internet, isso passou a ser menos aceito. Depois disso, ainda acreditávamos que o vídeo era uma prova mais concreta de um ocorrido. Isso mesmo já sabendo da existência de efeitos especiais e tudo mais. Mas agora, essa credibilidade passa a ficar um pouco mais em xeque. Não somente pela capacidade técnica da tecnologia dos deepfakes, mas por conta de seu alcance e practicalidade. Qualquer um pode pegar o programa, aprender a aplicá-lo e usá-lo da forma que bem entender. É assombrosa a proporção que isso pode tomar. Não, é isso que a gente tá pensando num plano muito individual. Tipo assim, ah, um cara, o que um cara em casa pode fazer? O que um governo pode fazer? O que uma mega organização paramilitar pode fazer? É uma escala muito absurda. O que que a assessoria de um candidato à presidência pode fazer? É, é. Não, não, e é muito interessante assim, tipo, a gente pensa, se um indivíduo é capaz de fazer isso, uma organização com capacidade de articulação chega num outro nível, assim. Capacidade de articulação é dinheiro, interesses, grandes interesses na distribuição desse tipo de informação, tanto políticos quanto econômicos. Meios de distribuição dessa informação. Para distribuição, plataforma, né, para distribuição. E eu fico pensando na própria imprensa, né, porque hoje, assim, cada vez mais as fake news, elas não vêm de pessoas aleatórias, elas vêm de veículos de imprensa que produzem notícias falsas, saca? O que que veículos de imprensa não fazem com essa tecnologia na mão, fraga? Porque o grau de... a falta de escrúpulos que vários veículos de imprensa têm hoje para produzir notícias sem fonte. Imagina você podendo criar uma fonte, sabe? Tu dizem, não, não, tô sem fonte não é que esse vídeo, sabe? É aterrador, é aterrador. Não, e assim, e a capacidade nossa de acreditar no que a gente quer acreditar. Aí você joga isso para alguém que tá faminto por um tipo de informação, isso vira uma coisa que explode. Alguém é de confirmação, é. Nossa. Para completar a história, eu posso comentar de uma reportagem que ouvi no podcast RadioLab, falando de tecnologias similares. Só que aqui, colega, a falsificação é dos áudios, e assim como nos deepfakes, os resultados são extremamente convincentes. E é ainda mais convincente no caso de figuras públicas, que têm sempre de fazer discursos e que acabam, por consequência, a fornecer para as pessoas a quantidade de dados em áudio necessários para a criação de uma imitação bem sólida. Quando a gente fala de figuras públicas, pode ser que a gente pense mais em atores e atrizes. Mas desse mundo fazem parte presidentes, prefeitos, CEOs e muitos outros personagens da vida pública que têm impacto direto sobre o nosso cotidiano. Isso para não falar no potencial de impacto desse material com a difusão por meio das mídias sociais e a falta de compromisso das pessoas em conferir as fontes do que leem. O Tavos já até falou sobre isso em vídeo anterior aqui no canal. A gente já sofre hoje com essas notícias fabricadas, em texto, mas essa fronteira pode muito em breve ser cruzada. Olha só, a minha preocupação não é só com as notícias fabricadas, mas com a descredibilização de notícias reais. Vivendo em um mundo em que tudo pode ser fabricado, ter provas concretas fica cada vez mais difícil. E convencer alguém de que aquela prova real, na verdade, é falsa, fica cada vez mais fácil. Em um mundo em que Donald Trump foi eleito dizendo que tudo é fake news, mesmo as coisas verdadeiras, essa implicação toma proporções quase nucleares. Eu fico pensando nas implicações legais desses materiais em julgamentos e defesas e acho uma loucura. Não tenho conhecimento sobre o que pode ser dado de prova em um tribunal, mas essa situação parece abalar um pouquinho a questão. Vídeos borrados, com baixa resolução, captados por câmeras de segurança estáticas, são dos alvos mais fáceis de fabricar nesse contexto. Quero ver como o pessoal vai se virar para resolver esse problema. Uma possível solução podem ser os Vídeo Forensics, uma ciência forense focada em vídeos. A ideia se trata de profissionais especializados no reconhecimento do material e no reconhecimento de vídeos falsificados, entendendo suas falhas e afins. Imagino que já deve ter profissional desse tipo sendo contratado hoje, mas vislumbra um futuro não muito longe, onde esses profissionais serão necessários muito além do âmbito jurídico, mas em emissoras de TV e qualquer tipo de entidade de notícia que se considere um pouco mais séria. Agora, esse profissional Vídeo Forense não consegue exatamente combater o alastramento desses vídeos em mídias sociais. E nem ajuda muito a pessoa comum a reconhecer esses materiais falsificados. No que trata essa questão, eu tô deixando na descrição um link massa que fala um pouco sobre algumas formas de detectar vídeos falsos. É em inglês, mas é interessante. Apesar de não contemplar completamente o assunto dos deepfakes, já é um bom começo para entender e se proteger um pouco desse cenário que temos à frente, que é complicadíssimo. Agora sim, a gente pode até tentar ver o lado positivo disso tudo. Por um lado, é mega interessante como isso fala sobre a nossa capacidade enquanto pessoas de criarem conjunto através do crowdsourcing e da capacidade de execução de trabalhos baseados em machine learning. Assim, é fantástico. Ou poderia ser fantástico caso fosse usado para boas razões, com bons motivos, com boas intenções. É usado para boas razões, mas como tudo na vida, vira de ponta cabeça e vira uma tempestade de merda caindo sobre nossas cabeças. E tipo, a democratização desse tipo de tecnologia pode auxiliar produtores independentes de conteúdo a produzirem seu material. A capacidade de gerar abaixo custo e cidiais de pessoas, de suas vozes e afins, pode auxiliar em muito a produção de curtas, evitando custos de refilmagem com erros de roteiro ou mesmo alterações no material a posteriori. É, ou seja, é ótimo para carreiras profissionais de vídeo forense. Agora, para os atores, eles estão ao pulinho de ser substituído por máquina. Sim, os atores sofrem, mas a questão também é todo o dinheiro que é usado para alocação, por exemplo. Vamos supor, você vai produzir um clipe e tal, a gente já passou por isso, alugou material, para um lugar específico e tudo mais. Aí já pensou você ter que mover uma, sei lá, 100 pessoas? Nossa! É isso que a galera tenta evitar. Tem um lance também de tradução de comerciais para outras línguas. Você vai passar uma coisa daqui para o Japão e a pessoa está falando japonês, localizado. Que aí, através desse tipo de coisa, fica possível uma maior internacionalização a esse tipo de coisa. Bem comercial, mas muito verdade também. É, numa aplicação de longo prazo, até filme dublado, né? Porra! É! É! Mas assim, isso é só uma vírgula de aspecto bom frente a toda problemática imposta por essa realidade. Já que acabar com essa tecnologia não é uma opção, como que você acha que podemos sobreviver nesse contexto? Você já se deixou enganar por notícias falsas? Conta pra gente nos comentários e se você é novo aqui, lembra de se inscrever no canal. Um grande abraço e até logo!